Música Tá vendo gente? Gente, mais uma vez estamos aqui no TV Sua Esporte, hoje dia 18 de 6 de 2019. Agora são exatamente, lá tá marcando 18h30, deve ser, tá atrasado um pouquinho, 2, 3 minutos, né Guilherme? Estamos aqui, eu e o meu amigo João, João Augusto, tudo bem João? Fernandinho, grande abraço, tudo bem? Grande abraço ao pessoal todas as noites, centralizados no TV Sua Esporte. Estamos aí. Nós estamos, gente, com dois convidados hoje especiais aqui, campeão, campeões os dois, né? Não é brincadeira não, campeão em basquete, gente. Olha, a gente fala em guaxupé, futebol de campo, futebol de salão, mas nunca fala em basquete. Estamos aqui com o Roberto, treinador, e seu assistente, o Jefinho. Jefinho, seja bem-vindo à casa. Obrigado. Roberto, prazer, seja bem-vindo à casa. Prazer, meu, obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Jefinho, Roberto, fica à vontade aí, Jefinho, fica à vontade, tá? Tá aí os campeões, né, Fernandinho? Isso, gente, é, o que que a gente, vamos começar o programa, vamos começar a falar de basquete hoje, Jô? Claro, opa. É a Copa Mogi, ô Roberto, que teve aí, né? Sim, acabou esse final de semana a Mogi, né? Isso. E o basquete sagrou campeão nessa edição. E quantas equipes teve, Roberto? Iniciou a competição com oito, mas devido a problemas financeiros, o pessoal foi acabar desistindo, a gente terminou com quatro equipes somente. E olha, pra falar, você começou com oito, né, que é bastante já. Sim, sim. A nível de basquete, a nossa, a nosso setor aqui é onde é só o futebol que pega, né? Sim. É, legal, cara. A gente acabou de chegar de uma competição grande também em Caxambu, né, que é o Jô Júnior, que aí tem a participação de doze equipes, a gente foi pra edição lá e acabou ganhando os quatro jogos que a gente participou lá também. Ganharam os quatro? A mesma equipe, a mesma equipe. Mas é de cidade ou... É, a gente ganhou de Passos, Muzambinho, Caxambu e São João del Rei. Nessa fase. Aí agora a gente segue, a gente é o primeiro classificado da Sesmig. Que bacana, cara. A equipe tá forte, a gente tá trabalhando... E Jardim é que é o presidente, né, de tudo isso aí, né? É, Jardim é o presidente da MOG, né? É da MOG, né? Então, mas ele que comanda tudo isso aí, o esporte em geral, né? Sim, sim. Ele comanda, vocês são administrados por ele, né? Sim. Marcos Buled também, né? Marcos Buled. Marquinho, Marquinho Corintiano, né? É, isso aí eu não sei o que falar. É, Marquinho, a gente faz um programa descontraído, gente. Eu tô aqui com o teu amigo também, né? Jefinho Jefferson. Fernandinho, o seu Odair tá ligado, como sempre, todas as duas, tá ligado, TV Esporte. Hoje o Jefinho, filho do seu Odair, tá aqui. Ah, o Jefinho é filho do Saldair Um abração Tá um meninão aqui Joga basquete também, Jefinho? Jogo, faz 9 anos já Faz 9 anos que joga basquete? 9 anos, desde os 11 Caramba, cara, que legal E qual a função do Jefinho Dentro da quadra? Pivô, como que é? No ataque eu jogo de lateral E na defesa? Na defesa eu jogo como pivô Onde você se sente melhor? No ataque ou na defesa? Na defesa, eu gosto de jogar na defesa Ele vai bem? Você é bem, Roberto? Sim, sim, a nossa defesa é muito forte A gente consegue ganhar muita competição por causa disso Ô Roberto, ele arremessa de 3 Vai pros lados ou não? Com o Ronaldinho Gaúcho? Agora não mais, né? Já tem a maturidade Mas no começo eu olhava pra mim E aí, aceitei? Foi bom? Foi bom, né? Joga pra lá, 3 pontos É, não, menino, tá bem Tá bem, né? Você falou arremesso de 3 Ele é delicado, Jefinho? Como que é? É facilidade? É delicado Como é delicado? É o momento do jogo Pega pesado O que é a facilidade de 2 guarda de 3 pontos? O arremesso de 3 é, eu acho que a jogada mais difícil que tem no basquete Pelo fato de ser muito difícil, muito longe Ter a marcação, ter a questão da rotação de bola Não pode simplesmente chegar e arremessar Tem que ter toda uma jogada A segurança e a confiança do jogador Pra ele poder arremessar É mais no treino, tem que treinar bastante Se tiver treinado bastante, vai estar seguro na hora de arremessar Vai acabar indo bem no arremesso Roberto, o nível da competição das cidades Você acha que foi beleza? Olha, não, foi bem legal Foi bem legal sim A gente teve uma cidade, por exemplo, de Juruaia Que tem um basquete começando Eles estão até precisando de um professor Cheguei a conversar com o técnico deles lá Eles precisam de um professor pro município Pra poder treinar Mas Cabo Verde foi um jogo muito bom Muito pegado A gente ganhou um jogo por 2 pontos O time de Guaranésia também está muito bem O jogo terminou 4 pontos de diferença só pra gente Então foram jogos bem equilibrados Foram poucos jogos, mas um nível bem alto O basquete da região tem crescido E a final foi realizada aqui em Guaxupé? Sim, foi no ginásio do Bela Vista, sábado agora Aí o jogo aconteceu às 2 horas da tarde E foi muito pegado, foi muito legal Com quem vocês fizeram a final? Com Cabo Verde Cidade de Cabo Verde foi a final da Amor A equipe de Cabo Verde é fina? É difícil? É dura? Como é que é? Pesado, pessoal mais experiente Eles são bem mais velhos que a gente O nosso time O jogo foi duro Foi decidido no finalzinho mesmo É, tá aí O juiz que habitaram isso aí é daqui de Guaxupé ou não? De onde é? Eles são da liga de Rio Pardo Ah, de Rio? Está de São Paulo? Está de São Paulo Eles vêm pra cá A MOG contrata eles Pra poder habitar os jogos E quando tem jogos lá E aí daqui vai pra lá também? Aqui a gente não tem uma liga de basquete De arbitragem A gente não tem A gente tem alguns alunos meus até Fizeram o curso de arbitragem Na Federação Mineira Mas a gente não tem uma associação aqui Na nossa região Que trabalha com isso ainda É cá entre nós aqui, Roberto A gente falando aqui É muito pouca gente que joga, né? Joga basquete, não é? Sim, sim Eu chego a falar pro pessoal Eu tenho que primar pelo entusiasmo De quem quer Exatamente E incentivar muito Porque você pega ali às vezes Cinco, dez meninos Você tem que fazer aquilo Virar um time Você não tem igual um futsal Você pega cinquenta pra tirar doze Entendeu? Não é Futebol sobra, né? É, futebol sobra O basquete você tem que pegar Aquela molecada que às vezes Não consegue jogar Nunca não tem experiência nenhuma E você tem que fazer o menino jogar E você jogava basquete? Eu cheguei a jogar O Marcos Buleg Era o meu técnico aqui na época Ah, o Marquinhos na época O Marquinhos Aí que eu comecei a jogar Com doze, treze anos de idade aqui Você sabe, Roberto Que eu vou te contar Como diz o menino Eu vou te contar um caos O menino fala Eu vou te contar um caos Mas é verdade, gente É um caso, é real Eu era moleque Meu irmão jogava basquete Lá no Asas Eu falei outro dia no programa, João Que era a irmã do Leitoa Falou aqui comigo Que viu o programa Que adorou ainda Sabe onde é o Asas? Você subindo ali Sabe o Nasir? O açougue do Nasir? Sim Então, bom Você subindo assim Lá em cima Tem uma quadra lá Lá era tudo a centralização O esporte era lá Tinha basquete lá Atrás da esportiva Ali na quadra Tinha basquete ali Eles jogavam basquete Era uma disputa Era moleque Faz muitos anos Mais de 40 anos isso Era genial, cara Você não sabia disso, sabia? Não, não era nem nascido Então, ué Não, mas então Pra você ver, cara Como é que era legal Mas é A gente não sabe Essa história Tinha tanta gente Em Guaspea jogando basquete Os caras jogavam Camiseta amarela Cavada Muito legal, cara Sim, não Mas é o que eu tô falando Isso aí às vezes falta Porque até então Não tinha nenhum museu De troféu Que tem hora lá No Polo Esportivo Eu perguntei Perdi muito a história Do esporte da cidade Eu perguntei Você já tinha visto Algumas meninas E a gente tá fazendo Com a parceria De meninas que procura É que causa dificuldade Para você montar Desmotivo O Murilo Flávio Eles vão indicar Em mais três escolas É dedicação É dedicação É vontade E muito apoio dos pais Às vezes a gente acontece Muitas situações assim Você treina A criança Treina 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 E aí o pai Não deixa viajar Não deixa Sabe Ir jogar Na cidade vizinha E aí causa um transtorno Principalmente O público feminino E o jefinho Roberto Pode terminar Não, então E aí acaba Desmotivando até A gente tem um programa Não vai só eu Quando vai o feminino A gente leva Uma mãe Ou leva alguém Da prefeitura Uma estagiária Para poder dormir Com o feminino Para não ter transtorno Mas é complicado A gente precisa De mais apoio dos pais O apoio dos pais É importante E o jefinho Tem o auxiliar Também O jogador A lei aqui de Guaxupé Você joga em outra região Outra cidade Já tem Jogo Você é convidado Pessoalmente De pegar Como que é Jogo por São José do Rio Parque Vai fazer Claro Campeonato Paulista É Diferente São uns campeonatos diferentes Geralmente quando bate Os campeonatos Aí eu jogo Por Guaxupé Ah tá Às vezes o Guaxupé No mesmo tempo Aí eu jogo Por Guaxupé Lá a gente joga A Copa de Fusão Que é a região Paulista Um pouco aqui De Minas também E Regionais Que é só Paulista Jogos abertos Esse tipo de competição Você é cadastrado lá tudo? Tem teu prolabório Também lá ou não? Tem tua rentabilidade Gorda lá? O Cascai? Tem teu Cascai Como é que a gente vai exportar Um cara Para São José Para o Estado de São Paulo Né Roberto? Como é que você deixa? Tem que ter um funfa Né Roberto? Que isso Que isso Fala com isso Paz teu É caro Só de você fazer Você entra na quadra Bateu assim Gente ó Pá Sem ver É qualquer esporte Qualquer modalidade Né João? Bem que a gente fala Agora você está vindo aqui Agora falando do basquete Outro dia veio do vôlei Veio do tênis Futebol é diário Se você falar do futebol aqui Todo dia vem Toda hora tem de futebol E você chegou do basquete São poucas pessoas Então esse convite Que você fez O pessoal de casa Procura ele Vai na prefeitura Procura saber lá Quem quer participar Né João? É isso aí Pode me procurar também No Polivalente Eu sou professor do Polivalente Professor de Educação Física Se chegar lá no Polivalente Lá na escola E perguntar do professor Roberto O pessoal orienta E conversa comigo Direto comigo Eu vou passar o horário Beleza gente Está feito o convite O Jefim Você quer mandar um abraço Para alguém? O tempo esgotou Eu queria mandar um abraço Para o meu pai Deve estar aqui Sou Dair São Paulino São Dair São Paulino Um abraço Sou Dair A família toda E quem mais? Tem mais um abraço? Para minha mãe também Namorada Tudo bem? Namorada Dona Marcia Obrigado Legal cara O Roberto E você? Eu queria mandar um abraço Para a família basquete Que a gente tem Desde os menininhos Com oito, sete anos Que legal Sete anos Até o pessoal Com 60 65 Vamos dar uma salva de palma Para o Roberto É Parabéns Continua assim E agradecer O convite Está aqui falando um pouquinho Do nosso trabalho Com basquete E que venha novamente Com mais resultados As portas da TV Estão sempre abertas Obrigado 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 gente E gente A gente já esgotou Já passou tela E zerou Para nós ali E numa próxima oportunidade Se eles quiserem A porta está aberta Para eles Como o João falou E vamos chamar E vamos chamar a nossa vinheta Chegou a hora de realizar o seu sonho Residencial Planalto Falco de sabores e aromas Você não pode perder o Guaxupé Café Festival Gastronômico O melhor do café em pratos preparados especialmente para você Uma mistura rica e sabores únicos Para agradar aos mais exigentes paladares com preços promocionais Acesse o site da prefeitura e confira os locais participantes Guaxupé Café Festival Gastronômico Realização Prefeitura de Guaxupé O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte e lazer Natação, musculação, wai-tai, hidroginástica, jiu-jitsu Além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais Guaxupé Country Club Único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arboleta Entre de sócio com toda a família 3551-2195 Acesse o canal no Youtube da TV Sul Youtube.com.br TVSul Educativa E tenha acesso a conteúdos exclusivos, reportagens e programas especiais Dê seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos Acesse youtube.com.br TV Sul Educativa Olá minha gente, eu sou o Fernando Charavalotti Eu sou o João Augusto De segunda a sexta-feira, nós temos um encontro marcado aqui no TV SimSport ao vivo Das 18h30 às 19h Com reprise no dia seguinte às 11h30 De 3 a 30 de junho, Guaxupé vira um verdadeiro palco de sabores e aromas Você não pode perder o Guaxupé Café Festival Gastronômico O melhor do café em pratos preparados especialmente para você Uma mistura rica e sabores únicos para agradar aos mais exigentes paladares com preços promocionais Acesse o site da Prefeitura e confira os locais participantes Guaxupé Café Festival Gastronômico Realização Prefeitura de Guaxupé A Guaxupé fechou o ano de 2018 com mais de 143 milhões de sobras Sendo 50 milhões distribuídos aos cooperados Neste comunicado destaco alguns números Recebemos e compramos 6 milhões e meio de sacas Sendo 1 milhão e 300 de CPE A maioria garantia de preço Por isso cooperado, muito obrigado por confiar e nos apoiar Juntos, somos e seremos mais Guaxupé Há 110 anos a Santa Casa vem cuidando da saúde de Guaxupé e região Mas agora ela precisa da sua ajuda Faça sua doação de qualquer valor pelo Banco do Brasil na agência 0064, dígito 7 Conta 100, 110, dígito 8 E abrace essa santa causa Olá minha gente, estamos de volta aqui no TV Sul Esporte Hoje nesse dia 18 do 6 de 2019 João, agora está marcando lá 18 horas 5, 48, mas está atrasado 2, 3 minutos Deve ser 10 para 7, João Temos mais 10 minutinhos aí João, vamos agradecer o pessoal do basquete Legal, isso é importante Gente, não vamos perder essa oportunidade Vocês estão em casa aí Qualquer lugar O centro, Vila Rica, Vila Campanha Novo Horizonte Verdinho Urbindo Qualquer lugar de Guaxupé, né João? Sim, claro Pega as pessoas que estão aí, gente Crianças Quem sabe tem talentos aí Jogando basquete aí Que o Roberto deixou bem claro para a gente Ele e o Jefinho, gente Só procurá-los, né Isso E o esporte, gente Só traz alegria Só traz alegria O esporte é uma coisa Que direciona a pessoa Juntamente com a escola, né João? Vai cambiar para um negócio Arrumadinho, certinho Abençoado Só lembrando, Fernandinho Passando para os nossos telespectadores Ontem nós fizemos um convite Para os dirigentes Do Unido da Vila Jardim América O ex-dirigente Ele disse que estaria aqui Então, por problemas particulares Não pôde aparecer Comparecer no programa de ontem Hoje também Nós fizemos um convite Com o presidente do Guarani O Machado Então, ele prometeu para a gente Que estaria aqui Então, não chegou até o momento A gente não sabe O que aconteceu Mas era para estar Para falar hoje Do Guarani Do jogo em si O presidente do Guarani O Machado A pena que ele não compareceu Então, gente Mais uma vez A gente não sabe o motivo Por quê Só para completar O que o João está falando A gente está no programa ao vivo Sim Então, a gente tem que entrar no ar Claro Porque a televisão não espera Quando é gravado Você espera Você faz Mas ao vivo Não tem jeito Porque a partir das sete horas Sete e pouquinho Três, quatro minutos De tolerância Entra outra Programação no ar Então, a gente tem que tocar o barco João, já que você aproveitou Falando isso aí Então, vamos falar Da décima e nona Copa De Guaxupé, né Que o jogamento Foi ontem, gente Hoje, né Foi hoje de manhã Foi hoje de manhã O Guarani E o Nidos da Vila Na realidade O Guarani Perdeu o jogo de 1 a 0 E tinha ganho o primeiro jogo Sim Aí foi para a pênalti O Guarani ganhou nos pênaltis Mas só que teve um jogador Parece irregular lá Do Guarani E o João presenciou lá Na reunião O João está sabido Pode falar, João Sim, é o seguinte Hoje teve a reunião O pessoal da junta Disciplinar O jogador do Guarani O Vaguinho E no item 19 Do regulamento Consta Vocês podem olhar lá O artigo Antes de iniciar os jogos O jogo Toda a equipe Jogadores Comissão técnica Massagista Enfim Tem que estar Com os documentos Na mão do anotador Ou do anotadora Ou seja O mesado Então antes do jogo Os documentos A identidade Tem que estar na mão Do mesado E teve um jogador Que não teve Esse jogador Esse jogador do Guarani Ele chegou atrasado Esqueceu Já no segundo tempo Deixou a identidade Depois foi buscar Assim foi a conversa Resumindo Foi para o tribunal Foi para o Tampetão E hoje Na reunião Da junta disciplinar Eles deu Causa Ganho Para o Unidos Da Vila Jardim América Como aí Falar final Contra a equipe Do 15 de novembro Então o Guarani Ele foi eliminado Ele foi desclassificado Por esse motivo Por isso que nós falamos Nós contaríamos Com o Machado Aqui para ele Detalhar Para ele falar Será que o Machado Ele foi lá? Não ia ser agora À noite? Não Foi nove horas Da manhã Ah, foi nove horas Da manhã Então resumindo Aí a junta disciplinar Entendeu No item Tem todo No regulamento Que essa situação Foi favorável Ao Unidos Da Vila Jardim América Seria uma boa gente O Machado Se ele estivesse aqui Com a gente Para ele poder explicar O que aconteceu Que ele é presidente Do Guarani E poderia deixar O público O pessoal Agora Fernandinho O Guarani Ele pode recorrer Normalmente Veja bem O Machado Exemplo Não é que ele vai fazer não Eu pensando Vamos dizer Que eu estou imaginando Vamos dizer que o Machado Vai recorrer O que que acontece Antes da final É, isso Vai novamente A junta disciplinar Quem que vai julgar O recurso do Machado São os mesmos Que deu ganho De causa Por Unidos Da Vila Jardim América São os mesmos É os mesmos Não tem uma instância maior Pô, aqui nós perdemos Ô João Então aí eu acho o seguinte Eu acho que assim Por exemplo Eu hoje Então ele tem 24 horas 24 horas 24 horas a partir de hoje Para entrar Não sei Para entrar 48 horas Não, eu acho que tem que ser 24 horas Para depois mais 24 horas Para dar a sentença Para dar a sentença E ter o jogo domingo 48 horas Para terminar E matar Agora é o que nós estamos falando Fernandinho Veja bem Os mesmos Que julgaram Da comissão disciplinar Da ajuda disciplinar São os mesmos Que vão julgar Caso Que eu estou dizendo O Guarani entre com recurso São os mesmos Agora Eles já deram Isso quer dizer Obviamente Já deram Ganho de causa Para o Unido da Vila Agora Como que eles vão julgar Agora Como nós falamos Nós não temos Nenhuma outra instância Maior que a junta disciplinar Para o Guarani poder recorrer E tem uma coisa também Se errou Que pague seu erro Vai fazer o que? Acontecer os fatos As dificuldades Os problemas Alguém errou Alguém errou Você disse Ou se é o Guarani Ou se é a comissão técnica Do Guarani Ou de repente Enfim Tem alguém errado Agora O Unido da Vila Jardim Américo Fernandinho Está coberto de razão É totalmente Contrário com o recurso Totalmente coberto de razão É um direito deles Exatamente Ganharam assim No tapetão Independente Não foi no campo Mas é um direito deles Correram atrás E sendo que o jogo Eles ganharam o jogo E perderam o outro É Agora Fernandinho Veja bem Eles poderiam ter dado Outro jogo também João Outro jogo Com eles Poderia escolher Tinha essa opção Ou não teria De anular esse jogo E ter um terceiro jogo Isso Isso no item Nesse artigo Não mostra nada Ah tá Só para deixar o povo Claro Bem esclarecido Então resumindo Está Até o presente momento É definido Que quem parar A final da competição É o Luiz Davi Jair de América E o 15 de novembro Giro quente Agora Isso a gente entende Que tá imaginando que seja Isso João Esse foi o desenrolar Do que aconteceu aí Da junta disciplinar Então tá explicado Ô João É Teve outro julgamento Também hoje O Palmeiras ganha Até sem jogar Né cara Nove a zero Palmeiras Palmeiras Quando o senhor Joveveiro De imponente Gente Isso aí é Pela torcida O Palmeiras ganhou De nove a zero Também eu tinha certeza Disso João Isso é como você falou E abrir Precedente pra outro Precedente pra outro Então já matou Já o Palmeiras Passou de nove a zero Ganhou Assumiu mais três pontos Tá com vinte e cinco agora Não deixa eu só fazer Nós temos dois minutinhos Só João É rapidinho Fernandinho Veja bem O Botafogo ele pode recorrer Só que isso Não vai Não ele vai no TAS O que que é o TAS É tribunal Arbitral de esporte Sabe onde é isso? Lá na Suíça É uma instância assim Agora sim Maior Ele pode Será que ele vai querer Lá na Suíça? Ele fica lá de uma vez O TJD É o nosso maior órgão Pra disciplina de futebol Ô João E o Botafogo da sua Ó Vamos rapidinho aqui gente Ó O jogo de ontem Teve Japão zero Chile quatro Gente Jogão Chile meteu quatro a zero Brincadeira Copa América E teve também um É Copa Feminina Feminina É Nigéria zero França um França um É E teve feminino hoje João Jamaica um Austrália quatro A menina lá da Austrália Tá acabando com o jogo E teve Itália e Brasil Eu assisti esse jogo João Que jogão João Eu achei estranho esse jogo Que eu observi uma coisa assim ó A Marta fez seu décimo Sétimo É a única que existe no mundo Bateu em homem Bateu em tudo E outra coisa A número dez da Itália Saiu e entrou a dezoito Que chama Mauro 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 Achei interessante Eu até pus uma observação aqui E gente Hoje tem a dezoito e trinta Bolívia e Peru E também tem Brasil e Venezuela Isso na Copa América Copa América Certo João Hoje tem a volta do Arthur A única mudança que o Tito vai fazer O Arthur Arthur Leão Arthur Leão Arthur Leão O de Aladense que vai voltar Fernandinho vai pro banco hoje né Fernandinho agora é voltando rapidinho Na Copa Feminina que está acontecendo na França O Brasil está classificado na terceira posição do grupo Não, o Arthur ficou em segundo Mudou então É, o Arthur ficou em segundo Em segundo Em segundo Não, porque a Austrália ganhou de quatro Não, pegou o lugar da Itália A Itália pegou em terceira A Itália foi na pescagem Não, é eu que estou falando É, é não João Então é Austrália, Brasil e Itália E pode dar Brasil sábado Brasil e Noruega Pode dar Brasil e Noruega Ou talvez Brasil e Alemanha também É, é um dos dois nos confrontos É, acho que Brasil e Noruega Pode dar sábado É mais certo isso Hoje jogou bem o Fernandinho Hoje jogou bem Ô João, eu quero mandar um abraço aqui Que eu vi lá no clube hoje Que assiste o programa todo dia, gente O meu primo, a minha prima O Macalézinho O Macalézinho, o Walter É, o Walter Esmarja Já falava muito zagueiro Vou contar dele O Flavinho e a Zirinha, minha prima Gente, e a Ana Clara A Ana Clara lá do Dia, supermercado Que ela quando tem as promoções Ela manda pra mim Ana Clara, um abração E o Macalézinho é o seguinte, João Falei que eu ia contar aqui na televisão A gente estava jogando O campo, o salão Estava ganhando de 8 a 0 Tipo assim E ele estava no seu time? Estava no meu time Aí eu pegava a bola Jogava nele? Não, jogava nele, tudo bem Ele batia da medalhinha pra cima Né, Maquinha? Aí eu pegava a bola Debrava um, dois, três Debrava o goleiro Ele não fazia o gol Brincava Aí ele não conversava comigo Ficava bravo Falava, pô, tem que fazer o gol Mas tá 8, Macalézinho Mas tem que fazer 9, 10 Um abraço Macalézinho pra Zirinha Pro Flavinho É, deixa eu dar um abraço também Fernandinho É, o Juracetoleta Bolete Apitou muito Futebol Fim com as pé Todos os dias Sintonizado no TV Sua Esporte Conversou comigo hoje E tá adorando o nosso programa Santista Isso Gente, ô, ô, ô Ô, 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 ô Pera aí Ô, Deroque Dá pra colocar ainda? Ô, dá pra colocar? Ô, gente Vai ter agora É, no Espírito Agora dia 20 do 6, ó É Samba de gaveta O Deroque vai colocar aí Olha lá, ó Feijoada no Espírito Samba de gaveta É 50 reais, gente, ó Com direito a aperitivo E a feijoada É a bebida à parte Samba de gaveta São 5 pessoas aí, ó Tudo idosa, assim Mas É Cara feito na vida já É uma promoção, né, Fernandinho? Isso Eles vão fazer o turnê pra cá É maravilhoso, gente Vai ser dançante Não deixe pra última hora, tá? Não pode perder Ô, João Acabou o programa Gente, grande abraço Fiquem com Deus Estaremos de volta aí amanhã Tchau, gente Um abração Fiquem com Deus Até amanhã, tá bom? Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau